Eu acho que assim como as pessoas amam torcer por um casal, a gente também ama se irritar. A gente também ama saber de tudo que acontece entre aquele casal e ficar angustiado de não poder contar, de não poder pegar aquela personagem e falar Ô, sua burra, ele tá te traindo. Ô, sua besta, ele não tá. Ele não é nada disso que você pensa. E por que que a gente ama sentir essa sensação? Porque isso traduz a vida real. Isso é o que a gente vivencia com amigos, com colegas, ou com aquela melhor amiga que você sabe que o cara é um safado, mas você não pode falar nada porque, caramba, né? Difícil se meter ali naquela situação. Ou aqueles vizinhos que você fala, Putz, esse marido não vale nada. Olha lá, trouxa, indo atrás, defendendo o traste. A gente vê isso na vida real. E a gente, quando vê isso nas novelas, é gostoso sentir essa sensação também e torcer. Porque você quer que ele acorde logo. E quando a Bibi acordou pra vida e jogou o dedo na cara desse traidor, nossa, vocês não têm noção da repercussão que foi isso. Da catarse, essa vingancinha, essa volta por cima, tem um gosto muito, muito especial. Bem antes de colocar um chifre em mim, você teve o seu, Rubinho. O quê? Eu encontrei o homem que era o meu noivo. Um homem... lindo. Maravilhoso. Emílio foi uma surpresa, assim. Não uma surpresa em termos de talento ou do que ele é capaz de fazer em cena, porque eu já era fã do Emílio, pelo trabalho dele no teatro, Cazuza, pelo trabalho que ele tinha feito numa novela anterior, já tinha me chamado a atenção. E quando eu fiquei sabendo que ele ia fazer o Rubinho, eu achei o máximo. Sabe quando você comemora? Sabe quando você fala assim, que legal que vai ser aquele cara? Eu já super tinha uma admiração pelo trabalho dele. Depois, quando a gente começou a ter uma relação ali de backstage, na coxia, eu vi como o Emílio é multi. O Emílio é multi-talentoso. Ele canta, ele é engraçado, ele é divertido. Encontrar a Senai com a Juliana foi ótimo, foi incrível, assim, porque eu não conhecia a Juliana, fui conhecer ela para esse trabalho. Então a gente sempre fica nervoso ali de saber se vai ter jogo, se não vai, se a pessoa tem umas manias de cena, se não tem, se tenta controlar para onde vai. E desde o início, sempre foi um jogo muito aberto. A gente tinha um espírito muito moleque, assim, de brincar mesmo, de rir do que a gente poderia propor ali. Estou tão feliz, Sabi. Estou feliz? Estou. Adoro te ver feliz, Sabi. É, dá um negócio. Dá um negócio? É. Vou te mostrar como que eu estou feliz. Foi uma novela muito gostosa, assim, de os bastidores, assim. Eu lembro que a gente se divertia o dia inteiro e a gente gravava sequências muito complicadas, né, de corrida, de, às vezes, muito pesadas, né, com armamento, às vezes. Então, ter a presença do Emílio, assim, tão leve, tão divertida, era muito bom. Era um... Nossa, foi um prazer, mesmo. Aconteceu essa troca, eu acho, né, um pouco da experiência que ela tinha e eu consegui captar ali, né, do que realmente... Porque quando a gente quer... A gente quer ator quando chega, né, fala, pô, a primeira novela das nove, a gente quer inventar o mundo, né, a gente quer inventar um monte de coisa, quer arrebentar. E com ela eu fui vendo, assim, que tem tiros que são certeiros, tem... Pra você agilizar o seu tempo, né, tem coisas que você vai lá e é definitivo, você faz a cena do jeito que ela tem que ser e aí se diverte no resto. Então eu fui pegando muita experiência dela ali e eu acho que a gente trocou muito nisso, por sermos duas pessoas muito do Pitaco, de gostar de analisar também o trabalho do outro e falar, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente nunca se incomodou com isso, pelo contrário, a gente queria ouvir. Então aconteceu. Aconteceu do jogo super fluido. E aí eu fiquei mais fã ainda, porque eu já achava que ela tinha uma medida muito bacana, assim, entre o pop e o que tem que se entregar mesmo, né. Ali eu consegui ver tudo isso ao vivo e aprender também, que é muito legal. Olha! Que maneiro! Pra mim, mãe. Pra você, mãe. Ô, é pra mim! Olha lá, tá escrito Bibi! Ah, é pra mim! Ué, é pra você! É pra mim! Depois você fala que homem é tudo igual! Olha porque tá escrito Bibi! Ai, meu Deus, é pra mim! Ai! Ai! Estou gostando, amor. Se volta, se volta. Juliana, cara, eu não sei nem o que falar, cara. A gente já contou tanta história, a gente já tirou tanta coisa bonita desse trabalho, já pensou, repensou, agora já está sendo reexibido. Não sei quantas vezes mais a gente vai voltar nessa história, mas eu quero sempre dizer que foi muito, muito prazeroso, foi muito construtivo pra mim conhecer você e ter trabalhado com você e ter feito esse casal que a gente nunca esperou que fosse chegar nessa preferência que as pessoas tinham.